Ah, não vai embora não Fica mais um pouco, faz o relógio parar O tempo é relativo e pertinho de vocês A vida passa mais devagar Ah, não vai embora não Fica mais um pouco, faz o relógio parar O tempo é relativo e pertinho de vocês A vida passa mais devagar Ah, não vai embora não Fica mais um pouco, faz o relógio parar A gente tem o tempo todo errado Um futuro já passado Um presente que se apresentou Como poesia, como coisa que sacia Mas na minha noite e dia Deixa eu ser quem importou Ah, não vai embora não Troca de uma vez o tempo do meu coração Ah, não vai embora não Fica mais um pouco, faz o relógio parar O tempo é relativo e pertinho de vocês A vida passa mais devagar Ah, não vai embora não Fica mais um pouco, faz o tempo demorar A gente tem o tempo todo errado Um futuro já passado Um presente que se apresentou Como poesia, como coisa que sacia Mas na minha noite e dia Deixa eu ser quem importou Ah, não vai embora não Fica mais um pouco, faz o relógio parar Ah, não vai embora não Fica mais um pouco, faz o relógio parar Ah, não vai embora não Fica mais um pouco, faz o relógio parar Ah, não vai embora não Fica mais um pouco, faz o relógio parar Ah, não vai embora não Fica mais um pouco, faz o relógio parar Ah, não vai embora não Fica mais um pouco, faz o relógio parar Ah, não vai embora não Fica mais um pouco, faz o relógio parar Ah, não vai embora não Fica mais um pouco, faz o relógio parar Ah, não vai embora não Fica mais um pouco, faz o relógio parar Ah, não vai embora não Fica mais um pouco, faz o relógio parar Amém. Nos teclados Misael, no contrabaixo Pedro Moraes, as guitarras João Gaspar, a bateria Pedrinho Mamede, Heron na sanfona, Marquinhos Vasconcelos no violão, Patrícia Costa, Cleverson Teixeira, Mário Pecê, Flávia Belchior. Muito obrigado a todos pela presença. Um beijo. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.